Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode redefinir Wi-Fi, rede de dados móveis e o Bluetooth no smartphone Poco X5 Pro. Você vem aqui em configurações, aí aqui você seleciona esta opção, conexão e compartilhamento. Aí aqui você procura a opção redefinir Wi-Fi, redes móveis e Bluetooth. Você seleciona a opção, ele vai mostrar aqui e você aperta aqui em redefinir configurações. Ele vai pedir a senha, aí você coloca a sua senha e ele vai redefinir as configurações do Wi-Fi, dados móveis e também do Bluetooth. É essa dica rápida que eu queria mostrar para vocês sobre este smartphone. Veja também outras dicas que eu já postei aqui em nosso canal. Não esqueça do seu like e se você ainda não for inscrito, inscreva-se e também ative as notificações. Caso você queira comprar este smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.